Música É um plano que eu acho que equaciona uma situação que nós vamos enfrentar daqui pra frente. As pessoas querem vir morar no Brasil e nós temos que acolher bem esse imigrante sem discriminá-los e aproveitando o que de melhor isso podem dar pra nossa terra. Foi falando de dar a lei. Foi falando de dar a lei. É, a Justiça está preparando um projeto de uma nova lei de estrangeiros. Não é fácil fazer uma nova lei de estrangeiros, nós tivemos uma comissão de especialistas debatendo esse projeto e agora nós queremos abrir uma ampla discussão sobre ela pra que o Brasil possa estar preparado ao longo do próximo período pra ter, evidentemente, um tratamento a esses imigrantes que reconheça os princípios constitucionais que estão vigentes desde a entrada em vigor da Constituição em 88. Isso tem uma demanda pra que a Polícia Federal não seja mais responsável por tratar das questões imigratórias. Isso está sendo tratado nesse anteprojeto que está sendo discutido. Veja, toda a questão relativa à política imigratória está em discussão. E portanto, além das regras, dos princípios de direitos, a questão das competências dos órgãos administrativos que devem cuidar dessas situações, devem também ser discutidas. Portanto, o governo está aberto a discutir todos os aspectos relativos à política de imigração. Vai ter pedido de urgência na tramitação disso? Nós não temos ainda o projeto fechado. Nós queremos discutir, queremos analisá-lo, queremos ver a opinião das pessoas e da sociedade brasileira sobre esse projeto. Só daí, na hora que ele estiver maduro, nós encaminharemos ao Congresso Nacional, porque acho que é muito mais fácil você aprovar um projeto já com um certo nível de discussão do que mandar, pra que aí se abra uma discussão no Legislativo. A comissão já entregou essa semana o anteprojeto? O anteprojeto já está pronto e nós estamos vendo aí a melhor forma de discutir com a sociedade. Inclusive, este Congresso será uma grande oportunidade pra que nós possamos coletar ideias em relação a este projeto. O que é que o senhor recebeu esse seu nome aí pra vaga dele? Não, eu não sou cogitado, não. Eu acho que eu vi nos jornais alguma especulação a respeito. Eu não sou candidato ao Supremo. A presidenta Dilma irá escolher com absoluta liberdade e sobriedade, como ela sempre tem escolhido os nomes pro Supremo Tribunal Federal. Eu diria que a presidenta é que escolhe as pessoas que, ser convidadas, devem avaliar a aceitação ou não. Eu não sou candidato ao Supremo, eu sou candidato a permanecer no Ministério da Justiça enquanto a presidenta Dilma Rousseff quiser. E a questão não do visto humanitário dos refugiados? A questão do visto humanitário dos refugiados? Tudo isso nós estamos discutindo dentro da política que o Brasil tem. No que diz respeito exclusivamente aos haitianos, nós estamos concedendo aquele visto para trabalho. Mas e o Sirius que era prometido no ano passado? O que? O Sirius que me pegou. Não, veja, nós temos tudo isso, nós estamos discutindo no Estado da Justiça. E estamos discutindo a partir desse Congresso novas medidas. É uma questão que passa por legislação, que passa por uma série de questões. É por isso que nós estamos vendo também um novo estatuto de estrangeiros. No que diz respeito exclusivamente aos haitianos, que é a maior entrada que nós temos no país, isso agora está cada vez mais equacionado. Isso também, porém, não resolve o problema. Nós temos outras nacionalidades vítimas no Brasil e nós não podemos, em momento algum, não ter uma política de acolhimento humanitário em relação a esses cidadãos. Então, portanto, tudo isso está sendo pensado para que possa ser equacionado dentro daquilo que a nossa lei permite. Ministro, conversando com os imigrantes, eles falam muito da imagem do Brasil, de pleno emprego. Eu queria saber se o governo federal, como é que ele recebeu essa mudança de fluxo migratório, esse aumento de imigrantes para o Brasil? Foi pego de surpresa? Faltou o planejamento na hora de vender essa imagem do Brasil lá fora? O que acontece é o seguinte, na medida em que o Brasil se transforma, a imagem do Brasil também se transforma. Então, obviamente, nós tivemos uma transformação vertiginosa nos últimos dez anos. E é absolutamente natural que as pessoas queiram vir morar aqui. Então, isso deu nascimento a um problema novo, que nós não vivenciávamos isso nos últimos anos. A nossa estrutura administrativa não estava, inclusive, estruturada para isso. Então, agora, diante desta realidade, o Brasil cresce, o Brasil se desenvolve socialmente, nós temos também que nos aparelhar para essa nova realidade. E estamos nos aparelhando para isso. Mas, em relação à Copa, o secretário de Segurança Pública, o Grela, falou que São Paulo já está fazendo investigações preventivas e que pode até fazer prisões preventivas para conter atos na Copa. Como é que o senhor vê isso? Veja, prisões, elas têm que ser determinadas pelo Poder Judiciário e a partir de investigações realizadas. Isso, obviamente, está sendo feito no âmbito do Estado de São Paulo. É possível que outros estados estejam fazendo isso. Não cabe ao Ministério da Justiça interferir em decisões judiciais. A lei está aí, os juízes fazem cumprir essas leis, as polícias investigam. Então, portanto, não cabe a nós opinarmos. O que nós queremos é que a lei seja sempre respeitada, que a lei seja cumprida, até porque nós vivemos num país democrático. As manifestações são livres e nós temos que defendê-las para que elas se realizem. Mas nós não podemos concordar com abusos, venham de onde vierem. Venham de pessoas que querem aproveitar manifestações para praticar atos ilícitos, venham de autoridades que, por vezes, abusam do poder. Então, portanto, essa é a postura do Ministério da Justiça. Defesa incondicional da liberdade de manifestação imposta na Constituição. Mas não aceitaremos violações à lei em decorrente de pessoas que querem praticar atos ilícitos usando manifestações ou de autoridades que abusam do seu direito. Legenda Adriana Zanotto